E aí galera, tudo bom com vocês? Gente, no vídeo de hoje, olha que cachorro lindo! Dá pra correr, tá o golden, não é? É, gente, meu sonho é ter um golden quando eu crescer. Tipo, meu sonho. Tem que perguntar se não morde, né? E é a festa. E é a festa. E é isso, gente. Acho que hoje é a festa do cachorro, ele tava falando. Eu tava com os negócios de festa. Ai, eu queria vir na festa do cachorrinho. Mas enfim, gente. Eu já fiz festa pra Jade. Quem lembra, gente, dessa festa de aniversário da Jade? De mês-versário. Mas é isso, como esse o vídeo, eu não falei o motivo do vídeo. A gente tá indo embora. Ficamos uma semana aqui em Floripa. E vamos partir hoje. Estamos indo embora. Estamos indo pro aeroporto. Que eu acho que é aqui mais perto. Porque a gente tava no hotel que era muito longe. Ai, eu acho que agora aqui é mais perto do aeroporto. De Florianópolis. Tá maldão, maldão, maldão. E é isso. Estamos, gente, no aeroporto já. É... O nosso check aqui já tá feito. Agora eu só me embarcar direto. Sabe, né? Que é o negocinho que tem que colocar assim pra poder entrar. Aí a gente vai passar pelo raio-x. E depois já vamos estar, tipo assim, só ficar perto do nosso portão. Acho que é três horas, nosso voo, alguma coisa assim. É isso. Vamos embarcar agora. Vamos aí. Vamos. 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 Não, 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 não. é só isso aqui de vocês gente pedimos coisa para comer porque estamos com muita fome e eu sou chateada porque aqui não tem olha que coisa que já pegou essa maquininha é legal né mas enfim vamos comer pedi dois franqueijos e pedi um eu próprio a mim de cappuccino sabor cappuccino vamos comer pegamos coisa nessa nessa maquininha não tava conseguindo agora tá aguardando aí tá feita vai pegar cadê vai cair a gente pegou isso aqui ó pensou ficar preso ai tá tudo molhado aqui dentro que bonitinho Decolando Eu vou explicar pra vocês o que aconteceu Só tá eu aqui no avião Ele acabou perdendo o voo Porque o RG dele ficou em outro lugar Ficou dentro de uma mala Que já tava em São Paulo a mala E acabou que ele não conseguiu vir Mas ele tá vindo já em outro avião Agora ele ia passar debaixo da nuvem Dentro da nuvem, ó Dá um medo, né? Dá pra ver nada Mas já tá pousando já Nosso avião, graças a Deus É rapidinho, tá tipo 40 40, 50 minutos Super rápido E é isso Estamos indo Estamos chegando em São Paulo Na verdade já estamos em São Paulo Cadê? Não sai dessa nuvem nunca? Eu hein Explica pra vocês o que aconteceu É... a gente tava lá em Coronópolis Aí o meu RG tá comigo E o RG do Calder Ficou dentro de uma mala Que veio pra São Paulo antes E aí a gente foi ligar só lá no aeroporto Aí falou que ele não conseguia ir Só a gente ia conseguir Só que aí poderia ficar só uma pessoa lá com ele E ele tá indo em outro voo Que era tipo 20 minutos depois do nosso E aí o segurança dele ficou lá com ele E aí a gente veio Deve pra São Paulo E ele tá vindo já Ele tá dentro do avião Já consegui ver Que ele tá dentro do avião E vindo pra cá E é isso Ele tá vindo Temos as malas dentro da van E agora a gente tá esperando o Cauê desembarcar, né? Ganhando aquilo desembarque E é isso Agora você vai esperar ele Porque se não... Esperar ele aqui Que a gente não pode mais voltar Passar pro lado e pra dentro A gente chegou Era 5, 6 horas Não lembro Mas tava um trânsito Vocês não tem noção Tipo que a gente pegou Mais de 30 minutos Mais de 40 minutos De engarrafamento Era muito trânsito E aí agora a gente parou num posto Pra poder Comer alguma coisa Tô fome Aqui tem esses Essas ingredientes diferentes Olha, tem coca de baunilha Coca de cereja Fanta de limão Fanta de morango Com kiwi E aqui tem mais Assim, ó Diferentinho Eu peguei esse frappuccino aqui De caramelo Mas tem tipo Olha esses aqui Tipo do Japão, sabe? Acho que esses são os únicos diferentes Que tem aqui O resto é tudo igual Aí tem esse Red Bull Que é Como fala? Novo E só O resto é tipo Tudo igual Aqueles lá é diferente Gente Olha o que a gente fez no Stitch Não, é porque ele tava com Tava com relógio aqui Tava com Rolex, tá? Porque o Stitch não usa qualquer relógio não Comprado no 25 não É Rolex Mas olha que bonitinho, gente Esse Stitch aqui Ele vinha com essa blusa vermelha Nada a ver aqui por baixo, né? Porque Stitch não tem blusa, né? Ó Aí A gente colocou essa aqui Olha como ficou bonitinho, gente Corrente E essa corrente aqui Que eu já vou tirar dele, né? Porque Eu só coloquei pra tirar foto Mas eu gosto de dormir abraçada nele Tipo, eu gosto de ficar abraçada Deitar e ficar abraçada, sabe? Aí essa corrente vai acabar me machucando E a corrente nem fecha nele A gente teve que tipo Colocar ela Dentro da blusa, ó Porque ela nem fecha Mas essa corrente eu vou guardar Porque ela é minha Então já vou guardar pra mim E aí eu vou Deixar aqui essa camisetinha Muito fofinho, né? Ficou Olha o tamanho Gente, olha isso Tô toda machada aqui já Mas olha o tamanho dele Gente, assim No vídeo não parece tão grande Mas ele é gigantesco Tipo, em comparação a mim Ele é gigantesco Ele é muito grande Olha o tamanho dessa cabeça Tá A gente achou Agora me pergunta Como que passou Essa camiseta aqui? A camiseta tá Super apertada aqui nele, ó Muito apertada Mas passou, tá? A gente amassou Amassou a cabeça dele Mas passou Coitado Tô com uma boa causa Oi, gente Bom dia Sabe uma coisa que eu odeio, gente? Dormi assim, então Quero certinho Meu cabelo Ele acorda todo mastigado Olha isso E eu nem sei Onde que eu dormi com ele Ele fica assim, ó Ele fica todo mastigado É porque eu prendi Olha isso, gente Eu preciso lavar ele Vou lavar ele hoje É que eu prendi ele Que ele tava mais ainda Mas enfim Bom dia Eu acordei já morrendo de fome Quando eu não acordo É quando eu não acordo com fome Mas, gente Uma coisa que eu mais sinto na vida É fome Muita, muita fome Mas é isso Deixa eu prender aqui certinho Meu cabelo Que tá todo errado Gente, acordei hoje Sabe com o que? Passando na televisão De uma da Mônica Passando na televisão Do nada Ninguém colocou pra Coisar Pra passar Acho que a gente tinha colocado Uma outra coisa Aí acabou Essa outra coisa E foi passando isso Porque Tati acordou passando De uma da Mônica Acho que é isso Acho que deu pra segurar É isso Mas é isso, gente Eu vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Aqui embaixo E até o próximo vídeo Um grande Meu Deus Meu Deus Tá muito feio Um grande beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Fui Beijo Eu vou tentar arrumar meu cabelo agora A gente pegar uma chapinha ali E tá bom, gente Porque tá sem condições Isso aqui, né Sem condições mesmo Vamos combinar Faz uma trança Boa Faz uma trança Bem pensado Tchau 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 Tchau